É o Sertão, é o Sertão, Sertão em festa Arimatéria no comando, que beleza É o Sertão, é o Sertão, Sertão em festa O pé conversa e muita moda sertaneja Alô meus amigos, alô senhores, alô senhoras Estamos chegando para mais um programa Sertão em Festa Aqui no canal do Sertão em Festa Agradecendo a todos vocês pelo carinho da audiência E desejando a vocês um bom programa Eu quero agradecer também a todas as pessoas que curtiram o nosso programa no ano de 2023 Agora nós já estamos entrando aí no ano de 2024 E desejar a vocês muita paz, muita saúde Um feliz ano novo, cheio de muitas realizações Vamos começar o programa de hoje com eles Os Irmãos Dias Dois quarteirões da minha casa Tem uma pastelaria Tem pimento de primeira Casa cheia todo dia Duas moças elegantes Que atende a freguesia A Bastiana faz pastel No café faz a Maria Quando eu venho do trabalho Passo na pastelaria Como o pastel da Bastiana Bebo o café da Maria Cafézinho da Maria E é trafichado no tempero Mas o pastel da Bastiana De queijo só tem o cheiro Dois quarteirões da minha casa Tem uma pastelaria Tem pimento de primeira Casa cheia Casa cheia todo dia Duas moças elegantes Que atende a freguesia A Bastiana faz pastel No café faz a Maria Quando eu venho do trabalho Passo na pastelaria Como o pastel da Bastiana Bebo o café da Maria Cafézinho da Maria Cafézinho da Maria Caprichado no tempero Mas o pastel da Bastiana De queijo só tem o cheiro Quando eu venho do trabalho Passo na pastelaria Como o pastel da Bastiana Como o pastel da Bastiana Bebo o café da Maria Cafézinho da Maria Cafézinho da Maria Cafézinho da Maria Caprichado no tempero Mas o pastel da Bastiana De queijo só tem o cheiro Eita coisa boa Saudoso compadre expedito Fazia parte do Irmãos Dias E eu quero aproveitar E mandar esse programa Para todo o pessoal Lá do bairro Planalto Que curte o programa Acerta em Festa Inclusive a Comade Negra Que Deus abençoe você Comade Te dá muito discernimento Para você continuar firme No ano de 2024 Programa Acerta em Festa Continua de moda Vamos trazer eles Pedro Paulo e JR Saudoso Pedro Paulo Quero contar para os meus companheiros Porque amo o lugar que nasci E dizer para toda essa gente Porque na cidade eu não sou feliz Quando vendemos a propriedade E deixamos o nosso lugar Não preciso mais de trinta dias Pra nossa família começar a penar Meus irmãos ficaram tristões Eu num canto vivia a chorar E num lugar de tanta fartura Vem as amarguras Pra gente morar Nosso sítio não era tão grande Mas era um glorioso lugar Tinha espaço para dez vaquinhas E a nossa cozinha era de admirar Pois em cima do fogão de lenha No almoço e também no jantar Não faltava o caninho Não faltava o caninho Caipira, cara, cambuquira E angu de fubá E o nosso café da manhã Era bolinho frito com chá Leite com farinha e tapioca Melado e mandioca Era só misturar O riacho de águas cristalinas No fundo do quintal a passar A casinha do mujo Colinha que a gente só via E abarrotar Hoje, depois de dezoito anos Distanciado do meu lugar Minha esposa e meus três filhinhos Do paraíso eu vou levar Quero mostrar Quero mostrar pros meus descendentes Que lugar mais bonito não há Só não sei o que virá na mente Quando em minha frente O sítio eu avistar Ao atravessarmos a porteira Na estrada vou me ajoelhar E agradecer ao impotente O grande presente do meu regressar Bonito demais, hein, senhor? Pedro, Paulo e JR Aqui no Sertão em Festa Eita, coisa boa É o programa Sertão em Festa Reprisando duplas Que já partiram pro andar de cima Com o padre Pedro Paulo já foi Com o padre Expedito já foi Que Deus dê a eles um bom lugar Vamos trazer agora eles Jéssica e Gerson Júnior Eita solidão danada Que vontade de chorar Eita, paixão mal curada Que só quer me judiar Eita, que amor ingrato Que me pegou de verdade Eita, meu Deus, que sufoco Quem eu quero foi embora Me deixando na saudade Eita, meu Deus, que sufoco Quem eu quero foi embora Me deixando na saudade Por isso eu choro e reclamo Distante de quem eu amo Só quem sofreu é que entende O meu penar Não há o que me console Viver assim não é mole Por isso é que eu dou Uns moles pra desfazar Eita, solidão danada Que vontade de chorar Eita, paixão mal curada Que só quer me judiar Eita, que amor ingrato Que me pegou de verdade Eita, meu Deus, que sufoco Quem eu quero foi embora Me deixando na saudade Eita, meu Deus, que sufoco Quem eu quero foi embora Me deixando na saudade Por isso eu choro e reclamo Distante de quem eu amo Só quem sofreu é que entende O meu penar Não há o que me console Viver assim não é mole Por isso é que eu dou Uns moles pra desfazar Por isso eu choro e reclamo Distante de quem eu amo Só quem sofreu é que entende O meu penar Não há o que me console Viver assim não é mole Por isso é que eu tomo Uns moles pra desfazar Tá aí moçada Jéssica e Gerson Júnior Esses dois estão firmes no batente A Jéssica hoje é advogada Parou de cantar Mas o Gerson Júnior continua Grande músico Quero mandar um abraço pro Gerson Júnior Também pro meu amigo Raposão E quero aproveitar e mandar um abraço Também pro meu amigo Jota Bosco Lá do Rio de Janeiro Jota Bosco Não acabou com apaixonado demais Vai pra você Jota Bosco Programa certo Tem festa Pra você e todos os seus familiares Desejando pra você um feliz natal Um ano novo muito especial Programa certo Tem festa Continua de moda Eu quero trazer agora Inclusive já que eu falei Do Jota Bosco Eu vou trazer uma música Minha do Jota Bosco Que chama Fogo da Paixão Do mais recente CD Do Arimaté CD número 12 Era um pra madrugada Eu sozinho na calçada Esperando ela chegar A gente marcou ali Não podia desistir Precisava encontrar Ela chegou de repente Muito alegre e sorridente Vem correndo me abraçar E entre abraços e beijos Aumentou nosso desejo Me convidou pra entrar Eu entrei em sua casa Foi grande a minha emoção E no fogo da paixão Nos amamos sem parar Quando o fim já era dia Precisava ir embora Mas senti na mesma hora A vontade de ficar Era alta a madrugada Eu sozinho na calçada Esperando ela chegar A gente marcou ali Não podia desistir Não podia desistir Precisava encontrar Ela chegou de repente Muito alegre e sorridente Vem correndo me abraçar E entre abraços e beijos Aumentou nosso desejo Me convidou pra entrar Eu entrei em sua casa Eu entrei em sua casa Foi grande a minha emoção E no fogo da paixão Nos amamos sem parar Quando o fim já era dia Precisava ir embora Mas senti na mesma hora A vontade de ficar Quando o fim já era dia Precisava ir embora Mas senti na mesma hora A vontade de ficar Tá aí moçada Fogo da paixão Composição de Arimaté e J. Bosco E o programa acerta em festa Continua de moda Vamos trazer eles Os imprevisíveis Festa Alô Edu Guerreiro Um grande abraço pra você Meu irmão O programa acerta em festa Continua de moda Vamos trazer agora Cardápio Musical Vem cá menino Vem me dar um beijo Vem cá moreno Vem me chamegar Me deixa tanta cheia de desejo Sua pele é tão macia Me faz belirar Vem cá menino Vem me dar um beijo Vem cá moreno Vem me chamegar Me deixa tanta cheia de desejo Sua pele é tão macia Me faz belirar Só de sentir que ele está chegando Sinto o pulsar do meu coração Se ele bate perdendo o compasso É o sinal que eu esperava Pra correr então E vou correndo fundo em teus braços Te dou um abraço Que carinho bom Nesse momento é que eu me desfaço Não consigo nem falar E só te peço então Vem, vem cá menino Vem me dar um beijo Vem, vem cá moreno Vem me chamegar Me deixa tanta cheia de desejo Sua pele é tão macia Me faz belirar Vem cá menino Vem me dar um beijo Vem, vem cá moreno Vem me chamegar Me deixa tanta cheia de desejo Sua pele é tão macia Me faz belirar Só de sentir que ele está chegando Sinto o pulsar do meu coração Se ele bate perdendo o compasso É o sinal que eu esperava Pra correr então E vou correndo fundo em teus braços Te dou um abraço Que carinho bom Nesse momento é que eu me desfaço Não consigo nem falar E só te peço então Nesse momento é que eu me desfaço Não consigo nem falar E só te peço então Vem, vem cá menino Vem me dar um beijo Vem, vem cá moreno Vem me chamegar Me deixa tanta cheia de desejo Sua pele é tão macia Me faz belirar Vem cá menino Vem me dar um beijo Vem, vem cá moreno Vem me chamegar Me deixa tanta cheia de desejo Sua pele é tão macia Me faz belirar Vem cá menino Vem me dar um beijo Vem, vem cá moreno Vem me chamegar Me deixa tanta cheia de desejo Sua pele é tão macia me faz delirar vem cá menino, vem me dar um beijo vem, vem cá moreno, vem me sabegar, me deixa toda cheia de TV sua pele é tão macia, me faz delirar. É isso aí moçada estamos reprisando aqui no programa Acerta em Festa, duplas que passaram aqui no nosso programa muitos anos atrás, mas que foram os programas mais bonitos e mais apaixonados, a gente escolheu aqueles melhores momentos pra mostrar pra vocês aqui agora nós estamos de férias até no finalzinho de janeiro e começamos as gravações presentes inicial novamente. Esse ano nós vamos gravar no CD, Diego? Ou só ao vivo? Vai ser missa então? CD é missa, não é o cara que quiser cantar, né? Porque tem uns caras que falam que vai fazer ao vivo e eles somem, não volta mais não Então pode trazer o CDzinho a partir de janeiro, nós vamos aceitar a gravação no CD de novo tá bom? Programa Acerta em Festa continua de moda, vamos trazer eles Rua Neto e dos Reis A Cina Roça, meu orgulho de ser você No progresso brasileiro eu já tenho participado Aqui no mato planto arroz e feijão Vai pra mesas de mansão, prateleiras de mercado Tem gado e porco, tem legumes, tem verduras Um pouco dessa fartura vai daqui do meu goçado Eu nem vai desço ao saber que o progresso Faz parte desse sucesso, caminhamos lado a lado Eu tenho a paz que todos queriam ter Quem duvidar vem a ver o meu céu aqui no chão O meu rachinho não envergonha quem visita Cobertura tão bonita, feita do puro saber Fiz os baldrames pra cercar a guarda-chuva Paredes de candiúba, traficaio e ptp E os espelhos de madeiras douradoura Não tive decoradora, a natureza ornamentou Só uma coisa eu tenho maior carinho Lá nas pipas de taboca, vários ninhos de beijaflor Eu tenho a paz que todos queriam ter Quem duvidar vem a ver o meu céu aqui no chão Clareando o dia, como é lindo o meu sertão Meblina no espigão, vem a floresta orvalhar A claridade vem com seu cartão na mão E Deus autorização pra passarada a cantar Chego na porta, jogo arroz pra juriti Na mangueira o ventivio, sanhaço numa mão Os periquitos barulham nas goianeiras Nisso sabia a coleira, naroeira faz canção Eu tenho a paz que todos queriam ter Quem duvidar vem a ver o meu céu aqui no chão É o programa Serta em Festa A nossa live todos os dias Você pode ligar o seu computador, o seu Smart TV Seu tablet, telefone celular E curtir a nossa programação A partir do meio dia Você vai assistir o nosso programa E vai deixar o like Vai deixar o joinha lá pra nós E vai se inscrever no nosso canal também Pra ajudar a gente, tá bom? O programa Serta em Festa Tá com meio milhão de seguidores Mais de meio milhão de seguidores Eu tenho muito a agradecer a vocês Pelo carinho A gente faz tudo aqui normal Nunca pagamos nada pra ninguém Sempre fazendo aqui de acordo com as posses Do programa Serta em Festa Com a disponibilidade das duplas Dos cantores Então eu fico muito feliz Saber que a gente tá até hoje no ar Levando esse programa Porque é bom demais dar conta Segundo as pessoas que assistem Fala que é bom E eu acredito que é bom também Porque eu tô aqui até hoje 25 anos Não é brinquedo não Então vamos trazer agora Pra cantar bonito Cantar apaixonado Aqui no Serta em Festa O meu amigo Cobra Chan E eu rodava por aí andando à toa Fazendo nada então eu resolvi cantar Gosto de moda, de uma caixacinha boa Tem viola e tem mulher Pode ir que eu vou pra lá Então eu tive uma ideia E eu vou cantar E eu vou cantar demais E mesmo se não canto nada Eu grudo na mulherada Mentindo pra todo mundo Que eu sou lá de Goiás A Goianada é forte em dupla Sem planeja Eu sou mineiro Mas o que que tem o ai Eu também canto Já tem gente criticando Esse aí que tá cantando Esse aí que tá cantando É Goianu do Paraguai Eu também canto E já tem gente criticando Esse aí que tá cantando É Goianu do Paraguai Cobra Chan E eu vou cantar demais E mesmo se não canto nada Eu grudo na mulherada Mentindo pra todo mundo Que eu sou lá de Goiás Cobra Chan E eu vou cantar demais E mesmo se não canto nada Eu grudo na mulherada Mentindo pra todo mundo Que eu sou lá de Goiás Cobra Chan E eu vou cantar demais E mesmo se não canto nada E eu grudo na mulherada Mentindo pra todo mundo Que eu sou lá de Goiás Cobra Chan Aê meus amigos Cobra Chan Hoje já tá com outro nome Esse caboclo É apaixonado demais Agora é o Ricão Ô Ricão Um abraço pra você meu amigo O Ricão tá muito apaixonado Aqui um dia eu quero ser aqui Fazendo ao vivo de novo Tá bom? Um abraço pra você E eu quero lembrar Os cantores, compositores As pessoas que gostam Do programa Sertão em Festa Gostariam de participar Do nosso programa Nós estamos aí às ordens Você pode gravar uma música Aí na sua casa Com seu celular deitado Você põe o celular deitado Assim na sua frente Um metro mais ou menos Menos de um metro um pouquinho Pra pegar bem O seu rosto E você grava uma música E manda pra nós Aqui no meu zap 999-717610 Tá bom? A gente vai colocar você Em evidência aqui No Sertão em Festa Você vai curtir na sua cidade Passar pros seus amigos Eu quero agora trazer Pra enriquecer o Sertão em Festa O grupo FTM Meu mundo se acabou Naquele dia O dia em que eu vi você Um outro na rua O meu peito ficou doente E a dor que ele sente É a maior do mundo A desilusão fez eu pensar um segundo Esse sentimento profundo Eu vou machucando o meu coração A desilusão Não quero mais pra minha vida Peço adeus a saída Ou acalme o meu coração Meu mundo se acabou Naquele dia O dia em que eu vi você Um outro na rua O meu peito ficou doente O meu peito ficou doente É a dor que ele sente É a maior do mundo E o meu peito ficou doente Eu tenho sofrimento A desilusão A desilusão Não quero mais pra minha vida Peço adeus a saída Ou acalme o meu coração Ou acalme o meu coração A desilusão Fez eu pensar um segundo Esse sentimento profundo Machucando o meu coração Machucando o meu coração Machucando o meu coração A desilusão A desilusão Não quero mais pra minha vida Peço adeus a saída Ou acalme o meu coração Ou acalme o meu coração Ou acalme o meu coração Os amigos É começo de ano É começo de correria O programa Acerta em Festa Está chegando ao final Quero agradecer a todos vocês Que estiverem em sintonia com a gente E desejar a todos vocês Um ano de 2024 Cheio de muita paz Muita saúde E de muita prosperidade Nós estamos encerrando O programa de hoje Prometendo voltar aqui Domingo que vem Com a live inédita pra você E todos os dias Ao meio-dia Você tem uma reprisa aqui Uma live reprisa aqui No Sertão em Festa Tá bom? Quero agradecer a todos vocês Deixar meu carinho Meu abraço Meu respeito Meu muito obrigado Fiquem todos com Deus Nós vamos na mesma paz Tchau gente Lembro quando eu te conheci Tudo o que eu queria Eu sempre me entreguei E você só me desprezou Ai, ai, ai Tá doendo no peito Essa dor não tem jeito Acho que vou morrer Ai, ai, ai Tá doendo no peito Essa dor não tem jeito E o culpado é você Lembro quando eu te conheci Logo por você Me apaixonei Arranquei a vida Do meu coração E em suas mãos Eu entreguei Nunca imaginei Que seu amor Fosse fazer Tanto mal pra mim Pra você Eu sempre me entreguei E você só me desprezou Ai, ai, ai Tá doendo no peito E essa dor não tem jeito Acho que vou morrer Ai, ai, ai Tá doendo no peito E essa dor não tem jeito E a culpada é você Ai, 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 ai Tá doendo no peito E essa dor não tem jeito Acho que vou morrer Ai, ai, ai Tá doendo no peito Essa dor não tem jeito E a culpada é você E o culpado é você Ai, 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 ai... Tchau, tchau.